Bom dia, meus queridos e minhas queridas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Meus amados, minhas amadas, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo a respeito dos meus cedos. Então, pessoal, eu fui convidada pela minha querida Silvana. Amo a vida na chácara! Beijo, Silvana! Deus te abençoe! Muito obrigada pelo carinho, por ter se lembrado de mim. Fico muito grata quando alguma amiga lembra de mim e me avisa, porque às vezes a gente é convidada para um desafio e não faz. E muitas das vezes a gente nem fica sabendo, porque como eu já disse em vídeos anteriores, eu sou contra essa política de que a gente consegue ver todos os vídeos de todos os canais que somos inscritos. Ainda que, muitas das vezes, parece desleal com as amigas, mas a verdade não é essa. A verdade é que são muitos canais e a gente quer ser leal com todas as amigas, todas as amigas. Porém, infelizmente, se elas não nos avisam, não tem como a gente saber, porque, pensa, mil e tantos canais, ninguém consegue assistir, a menos que fica 24 horas ligada no YouTube, que eu duvido que todos consigam. Então, eu fico muito grata quando eu sei que sou desafiada, até mais do que quando eu sou convidada para um desafio, porque não adianta você ser convidada e não saber que foi. Então, eu gostaria que as minhas amigas compreendessem as que me convidaram e às vezes não me avisaram, porque não sabem, tudo bem. Mas se sabem, não avisam, porque acham que a gente tem obrigação de ir lá no canal delas, saber que fomos convidadas. Amigas, fora de questão. Não tem como, né? Porque a gente, eu principalmente, amo todas as minhas amigas, não faço acepção de nenhumas, porém, é válido quando avisa. Porque, aliás, é normal avisar, porque se você não avisa, não tem como. Então, eu fico muito feliz quando, né? Às vezes, uma amiga vai lá e assiste, viu que você foi convidada e avisa pelaquela outra. Isso também é válido, né? Então, tá. Bora lá pro desafio. Chega de blá, 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 né? E, amigas, eu tô muito feliz, Silvana, por você ter lembrado de mim, falando novamente, tá? E quem nunca foi no canal, que eu acho difícil, mas vai que alguém não conhece. O canal da Silvana, amo a vida na chácara, vai lá que você vai amar mesmo, porque o canal dela é maravilhoso. Gente, aquela chácara me dá água na boca, assim, dá vontade de ir lá passear. Ai, meu Deus, amo chácaras. Amo chácaras. Então, né, Silvana, um beijo no seu coração, tá? Muito obrigada, gratíssima por você ter se lembrado de mim, tá bom? E é isso. Então, tá. Antes de começar, eu gostaria de falar pra vocês que existe uma diferença entre seduns, que é um dos gêneros da família da Crassus Lanciais, originário da Europa. Esses são todos os seduns, tá bom? E, então, aí existem alguns cruzamentos que são feitos entre os seduns, esses que eu acabei de citar, com as Graptovérias, entendeu? Então, formam-se os seduns, mas as Graptovérias também são originárias de outro cruzamento, que se dá entre as Equivérias, eu acho que vocês não vão querer entrar nesses detalhes agora, né? Então, e entre os Graptopétalos, se é que você não entende. Vamos ver se eu expliquei direito. Então, pessoal, esses cruzamentos que são feitos entre as Equivérias e os Seduns, normalmente são Graptoseduns. Até aí vocês entenderam. E a gente tem um exemplo muito conhecido, né? Que é o nosso querido Francesco Baldi. Eu, no caso, só tenho uns exemplares de Francesco Baldi, que estão intactos, que são esses aqui do capacete. Estão vendo esse e esse? Os outros estão dodós, como eu já falei com vocês. Estão aqui em recuperação. Esses são meus Francescos. Estão feinhos. Não vou acabar de arrancar as folhas todas. Toda hora eu venho cá e tento arrancar uma, mas... Vocês sabem que ela arrebenta cada vez que a gente tenta arrancar a folha, né? Então, por enquanto, vai ficar feio mesmo. Vocês aí fechem os olhos. Esse é o meu Francesco Baldi. Só para frisar, o Francesco Baldi é um cruzamento. Na verdade, ele não é um Sedun. Ele é um Graptosedun. E ele é um cruzamento da Graptopétalo paraguaiense e o Sedun paquifilum, que eu não tenho. Essa é a paraguaiense. Ela, sim, eu tenho bastante de todos os gostos aqui em casa e de todas as cores. Mas só essa é para lembrar vocês. Que ela, mas o paquifilum, que deram origem ao nosso tão lindo e tão belo Francesco Baldi. Amores, esse é um a um outro exemplo de Graptosedun. É o nosso querido Sedun bronze, que a gente fala Graptosedun bronze. Olhem os meus. Não sei se está dando para ver direito, porque também é alto. Bom, esses são os meus Graptosedun bronze. O Sedun bronze também é um cruzamento. A gente fala Sedun bronze, porém é Graptosedun bronze. Ele também é um cruzamento, porém entre. Entre o Sedun julga, que é esse mais vermelhinho aqui, que é menorzinho um pouco. Aqui eu tenho um exemplar, porém, já bem parecido com o bronze. Temos bronze no meio. Então, mas aqui ele puxou mais para o Gilfa, né? Sedun julga com a Graptopétulum paraguaiense novamente. Desculpa, é o cachorro do vizinho. Então, essa é a paraguaiense, Graptopétulum paraguaiense, que dá origem a muitos dos nossos Graptoseduns. E esse é o meu Sedun julga bronze. Na verdade, julga bronze, bronze e julga. Na verdade, o Gilfa é menorzinho e fica vermelho com mais facilidade. O bronze, o nome, o próprio nome já diz, ele fica mais bronzeado. Não exatamente tão vermelho, né? Então, quando ele puxa o pai, ele fica mais vermelho. Quando ele puxa a mãe, ele fica mais bronzeado. Porém, a forma é bem diferente. Ele é miudinho, né? E já está mais bronzeado. E esse é o Sedun bronze. Aquele que eu mostrei era o Gilfa. Esse aqui é o Sedun Gilfa. Eu tenho duas versões dele. E essa daqui é quando ele está sem sol. Completamente vermelhinho. Esse aqui é o Sedun Acrimajus. Ele foi replantado recentemente. E quando ele está bem compactado, ele floresce rapidamente, conforme o sol. E estiola também rapidamente, conforme o sol. Então, esse é o Sedun Acrimajus. Eu tenho dele nesta forma e tenho de outra. Porém, nessa época do ano, se vê mais ele assim. É mais estioladinho um pouco. Porém, ele fica bem compacto quando está ao sol. Mas, se der uma molhada nele, ele apodrece rapidamente. Derrete todinho. E esse é o meu Sedun Carnicolor. Esse, eu custei descobrir ele. Parece muito com o Sedun Brasil. Porém, não é, né? Não tem muito assim. Parece, mas não é, tá? E o Sedun Brasil tem muito mais pruína. Esse tem menos pruína um pouco. E as folhas são mais largas, mais grossas, né? E são mais detalhadas. Tem um detalhe. Amores, e esse aqui é o meu Sedun Brasil. Eu vou mostrar para vocês ele adiante. Eu tenho esse daqui, que está bonitinho aqui nesse arranjinho. Junto com o Carnicolor. E aqui dá para ver nitidamente a diferença entre eles. O Carnicolor, quer dizer, parece um pouco com o Francesco Baldi. Porém, verdinho, né? Parece. E, bom, mas o Brasil, as folhas são mais compridinhas e mais estreitas do que o Carnicolor. E também, ele tem muito mais pruína, como vocês estão vendo aqui. Né? E o Carnicolor meu é mais lento. Ele já apodreceu todo uma vez. E o pruína está pequeno assim. Né? Poderia estar bem maior, mas ele já quase morreu. E ele está quase sem pruína também, porque molhou com chuva, né? Mas o Brasil, a pruína dele é mais, assim, acentuada. Aqui o Sedun Brasil está com flores. Umas florezinhas amarelas. Não sei se vai focar. Ele vai abrir. Mas eu não consegui ver ela abrir ainda. Aqui o meu Sedun Brasil, na sua maior forma. Tinha três galhas. Uma foi aquela que eu levei pra lá, porque ela quebrou. E ficou essa que está aqui pra abrir também. Não abriu ainda. Né? Ela ressecou a flor e não abriu. E a outra está aqui. Abre, não abre, não sei o que vai resultar. Ele é bem bruinado. Chega a ser azulado. Sempre eu brinco que ele é meu Sedun azul. Porque ele tem tanta pruína que ele fica nesse tom meio que azulado. Amores, logo aqui atrás eu tenho o Angelina. Eu tenho o Sedun Angelina como mato aqui em casa. Pra todo lado. Ele é meio amarelado, meio dourado. Parece uma coisa muito linda. De acordo com o local, ele fica mais compacto. Como aqui na bota. Ele está bem compacto aqui. Porque ela estava no soco. Já aqui no cesto, ele formou uma moitinha. Está muito lindo. E eu acho muito lindo esse Sedun Angelina. Eu acho que até então é Angelina. E aqui no fundo, bem pequenininho, eu tenho ouro. Que é o Sedun ouro. Ele não desenvolve muito. Ele é bem pequenininho, como vocês estão vendo. Aqui eu tenho uma moitinha dele. É a única moitinha que eu posso dizer que eu tenho. E aquela lá que eu mostrei pra vocês. Ele é bem amarelo. Bem amarelo mesmo. Na sombra, ele fica um pouco esverdeado. Mas levemente esverdeado. Mas as áreas que ele toma muito sol, como aqui na beirada. Ele chega a estar bem amarelado. Quase junto com a cor das pedras, ele se mistura. Olhem como ele se destaca. Então, está aí. Para quem não conhece, esse é o Sedun couro. E eu só tenho esse. Bom, já que eu estou aqui, vou aproveitar para mostrar pra vocês o Sedun Lineare Variegato. Que é esse aqui. Ele, quando está o sol, fica bem... Ele fica até meio rosado. Mas ele é muito, muito lindo, esse Sedun Lineare. Aí, agora que focou, vocês podem ver direitinho como ele é bonito. Ele não é de muito fácil propagação. Eu já quase perdi. E eu costumo tirar mudas e sair espalhando aqui, para todo lado, para ver se eu não perco. Eu não tenho só ele. Eu tenho esse outro verdinho aqui. Que me tirem uma dúvida se ele também é Lineare. Apesar de não ser variegato. Aqui embaixo, também, eu tenho ele. Estão vendo? Perto do Angelino, ele é bem diferente. Ele é mais verde escuro um pouco. Olha mais dele aqui, pendurado no meu filtro. Ele não é variegato. Parece Lineare, porém, não é variegato. Então, eu acredito que seja, ou eu falo que é, né? Se não for, me tirem a dúvida. O Lineare, porém, sem ser variegato. Porque vieram juntos. Amores, esse é um Sedun Sexangulari. Também está aqui plantado, junto com outros. Bom, pesquisas que eu fiz, tá, pessoal? Quem não estiver certo disso, tem o direito de corrigir. Ok. Amores, este é o meu Sedun Palmele. Ele está meio estilado, porque ele não gosta de muito sol. E eu coloquei ele embaixo ali, da prateleira, e ele sentiu um pouco. Então, subi daqui pra cima novamente, pra que ele torne a compactar. Porque eu prefiro compactado. Mas, entre a saúde e o compacto, eu prefiro a saúde, né? Então, esse é o Sedun Palmele. É uma planta muito linda. Porém, com um sério problema de adaptação. Porque ela não é uma planta exatamente para nós, aqui do Brasil. Ela vive bem nas regiões mais frias. Nas regiões mais quentes, ela passa um pouco de sufoco. E, aliás, ela não agente pra cultivar ela, né? Então, tá aí, esse é o Sedun Palmele. Que foi um presente que eu ganhei da Ana Paula. Beijos, Ana Paula. Nunca vou me esquecer, tá? E é isso. E este é o meu Sedun mais famoso aqui de casa. Que é o Sedun da Zifilum. Que é o meu carro-chefe aqui. Ele está em tudo e em todas, né? Eu tenho nessa panela rosa aqui. Que está completamente cheia. E ele também se compacta conforme o local. Se ele estiver exposto ao sol, ele fica muito bonitinho. Muito juntinho. E se tiver meia sombra, ele estiola bastante. Porém, não fica feio. É uma das plantas que se adapta muito bem em todos os tipos de locais. Porém, eu tenho de toda forma. Então, não tem uma forma que eu goste mais. Então, pra quem não sabe, esse é um Sedun da Zifilum. Muito pequenininho. Olha aqui na minha mão. Ele é um bebê. Mas um bebê maravilhoso. É um dos menores Seduns que existem no mundo. Claro que tem outros. Mas eu tenho esse como representante aqui. Mores, aqui está outra planta que eu comprei também. A Ana Paula me deu e eu juntei as duas. Que é o meu lindo, maravilhoso Sedun Burrito. Também conhecido por dedinho de moça. Ele é bem diferente do Morganiano. Que eu também tenho. Esse meu ainda não é muito grande. Como vocês sabem, não pode encostar. Ele brota pelas pétalazinhas. Onde elas caem, brotam com muita facilidade. Olhem aqui em cima. Todas essas mudinhas eu faço com as pétalazinhas. Eu vou quando elas vão brotando. E olhem para vocês verem a facilidade com que brotam. E se desenvolvem. Então, eu não tinha. Era um sonho que eu consegui realizar. E já estou muito feliz com o resultado. Eu creio que eu não perco mais. Eu acho ele lindo porque ele é redondinho. E eu já tinha aqui em casa muitos anos que eu venho cultivando o Morganiano. Porém, esse era um sonho. E é muito bom quando a gente realiza um sonho. E eu estou muito feliz. Todos os dias eu olho para ele. Fico muito feliz. E então, pessoal. Pela minha experiência. Tem pessoas que tem cachoeiras dele. Como a Iraides e outras pessoas mais. Porém, o meu. Ele fica compacto. Quando está o sol. Como ele estava à sombra. Vocês veem a diferença. Aqui, olha. Ele estava estiolado. Porque eu tinha medo de colocar ele ao sol. Agora, eu pus ele ao sol da manhã. E ele começou a compactar. Olhem como que muda. Vem. Fica muito mais bonito compactado, né? Então, da agora para frente, ele vai compactar-se. Já está começando aqui em todas as pontas. E também porque para ele florir, ele precisa do sol. Então, eu estou adaptando ele aqui ao sol da manhã. Porque não adianta ser bonito, mas nunca florir, né? Então, é isso. Este aqui é um dos meus seduns Morganianos. Eu tenho vários vasos com eles. Este era o primeiro. Porém, ele caiu e quebrou. E eu formei mais dois vasos. Um deles eu dei de presente para a Ana Paula. E o outro eu coloquei em um lugar qualquer aqui em casa. Não lembro. Este é o principal. Ele é muito grande. Olha lá embaixo. E já quebrou muito. E olhem lá em cima o tamanho do vaso. Eu coloquei aqui debaixo do sombrite. Ele não gostou. Está estiolando um pouco. Mas ele estava queimando ao sol. E como eu tenho bastante, eu não tive problema de deixar ele estiolar um pouco. Porque eu fico com muita dó dele quando ele queima. Porque ele é muito grande. Eu acho ele maravilhoso. Desculpem mais porque ele está debaixo do sombrite aqui. É muita planta. Estou precisando de fazer uma limpeza nele. Já tem um pente quebapeda lá em cima dele. E não vai dar para mostrar de cima para baixo. Porque é muito grande. Muito grande mesmo. E vocês sabem que é praticamente um nome trisque, né? Então, para quem não sabe. Este é o sedun Morganiano. Também conhecido como Rabo de Burgo. Amores, e este é o meu tão lindo e maravilhoso. Que agora está verde. É o meu sedun Rubrotictum. Uns falam Rubrotictum. Outros falam só Rubrotictum. Mas eu não sei certo como se pronuncia. Mas é isso. Então, tem a outra versão também. A Aurora que eu não tenho. Que ainda é um sonho a realizar. Mas estou feliz com o que eu tenho. Ele fica bem vermelhinho ao sol. Se enraiza com muita facilidade. Como vocês veem. E também, onde cai uma dessas pétalasinhas. Dessas bolinhas. Vocês podem aguardar que já vem um novo. Uma nova plantinha. Esse meu é lindo. Eu acho ele maravilhoso. Eu nunca deixei de ter um vaso dele. Sempre eu planto em todo canto. Mas eu tenho que ter um vaso dele. Assim como o sedum urbaniano e o burrito. Eu acho importante ter um vaso dele. Só dele. Ele fica verdinho. Se colocado a sombra. Ultimamente, aqui tem batido pouco sol nele. Então, ele está esverdeando. Nessa época do ano muda. Estamos entrando no outono. Em pleno outono. E agora, a temperatura tende a diminuir. E ele tende a ficar verde. Então, é isso. Aqui nesse cantinho, eu tenho o sedum versadense. Que foi um presente da Betina. Eu não tinha esse sedum. E ele está lindo. Bem pegadinho. Bem bronzeadinho. Porque ele toma o sol aqui da manhã. E eu acho que eu não perco mais, não. Mas é isso aí. Está pequenininho ainda. Um dia, eu tenho esperança de que ele enche um vaso. Mas, enquanto isso não acontece. Eu vou curtindo o que eu tenho aqui dele. Então, esse é o sedum versadense. Eu acho ele de difícil cultivo. Para mim, pelo menos, ele não desenvolve muito. Não é rápido. Ele é bem lento. Não sei se ele não se adaptou bem aqui em casa. Mas eu acho ele muito, assim, lento. E bem de difícil cultivo. Pelo menos para mim. Amores, e esse aqui é o sedum dendróidonum. Que é também conhecido como bálsamo medicinal. Que muitas pessoas têm e confundem com a crassula ovata. Ele é bem diferente, como vocês podem ver. E ele fica nesse tom, quando está exposto ao sol, bastante amarelo. Até meio parecendo com ouro, assim, de tourado. De tão bonito que ele fica. E, como vocês sabem, também é medicinal. Cura várias coisas, principalmente problemas de estômago, né? Que é mais utilizado para gastrite. Mas, resolve para outros casos que eu não sou. Não é o momento de estar citando. Mas, então, também pertence à família dos sedums. E eu não podia deixar de mostrar. Está aqui na minha chaleira, né? E está muito bonito. É o meu sedum dendróidonum. Amores, esse é o sedum nus balmeriano. Eu só tenho esse exemplar. Fica aqui nesse arranjo. Porque os outros não escaparam. Só sobrou esse. Ele é bem mais gordinho. A pétala é mais gordinha. Eu acho ele lento, de difícil propagação. Para mim, pelo menos, eu não consegui até hoje encher um vaso com ele. Porque só se deu bem nesse local aqui. Nesse vaso. E é isso. Então, está aí o sedum nus balmeriano. E esse aqui, Feim, Judiadim, é o meu sedum adolfo. Também não consegui encher um vaso dele ainda. Porque ele morreu e eu estou pelejando com o que eu tenho dele aqui. Foi um presente da Tainá. Porque, como eu já tinha perdido, né? E é isso. Esse é o meu sedum adolfo. Pessoal, esse aqui. Ou, pelo menos, o que sobrou desse daqui. Esse é o sedum macnoi. Eu só tenho esses aqui. Verdinho, bonitinho. Foi a Betina que mandou. Eu sou apaixonada nesse sedumzinho. Só que o meu, não sei por que lá das contas, não quis desenvolver. Agora, eu estou pelejando com esses pititinhos aqui. A única hora que eles levam um solzinho é essa hora aqui da tarde, né? Bem pouquinho, como vocês estão vendo. E é isso. E eu torcendo para que ele não acabe de vez. Porque, senão, eu vou chorar. Então, tá? Esse é um exemplar do meu sedum macnoi. Eu tenho esse sedumzinho aqui. Pequenininho. Bem amarelinho. Que eu confesso para vocês que eu não sei a ideia dele. Parece um macnoi, né? Mas ele é amarelinho. Parece o sedum ouro. Claro que a forma é diferente, né? Pela coloração, ele parece o ouro. Então, ele também é de difícil propagação. O vaso tem que estar muito seco. Ele gosta de ser bem maltratado. Já tentei colocar ele com um pouco mais de umidade, em sombra. Não deu certo. Pensa numa planta que gosta de ser judiada. Não, literalmente. Ele se deu bem aqui nesse vasinho meu aqui, junto com esse castelinho. E a crássula aqui. Porém, ele... Eu fico com dó. Porque todo canto que eu já tentei plantar, ele nunca foi para frente. Só gosta desse cantinho. Aí, não me pergunta por que, que eu não sei. Tá aí uma planta que gosta de sofrer. Então, substrato bem... Mas, os meus aqui em casa, como vocês sabem, já viram aí como é feito o meu substrato. Ele tem um pouco de areia. E os elementos variam. Muitas das vezes, alguns têm torta de mamona. Outros têm farinha de osso. Outros têm farinha de ovo. Na verdade, eu não estou para falar do substrato, porque já tem o vídeo aí antes desse, né? Mas, só para explicar para vocês que todos os seduns, eles precisam de um solo rico em vitaminas. Você pode usar o que você quiser, tipo, vitaminas que eu digo para eles, né? Assim, umas pessoas usam as vitaminas que a gente compra, industrializadas. Outras pessoas já usam as orgânicas, como eu, né? A aviária e a de boi. Por aí vai. Ou seja, resumindo. Eles gostam de estar em um solo rico, porém arenoso. Se assim é que vocês me entendem. Bom, meus queridos, é assim que eu vou encerrar o meu vídeo. Estarei convidando amigas para dar continuidade. Mas, antes, um beijo, Silvana. Deus abençoe você e espero ter, pelo menos, tentado explicar um pouco sobre os meus seduns. Eu não tenho muito, como vocês viram. Mas, os poucos que eu tenho, estou feliz com eles. E eu não conhecia direito, né, esse gênero. Fiquei conhecendo, estudando, né? E as subdivisões dele, como os graptocéduns, eu achei interessante, porque a gente chama tudo de sedum, né? Geralmente, a gente generaliza, né? Porém, não é bem assim. Uns são cruzamentos e outros são seduns mesmo, né? Do gênero dos seduns propriamente ditos. Então, meus queridos, eu estarei passando para frente o desafio. E gostaria de estar convidando amigas. Janete! Um beijo para você, Janete. E você está convidada, Janete Orquídeas, Cactus e Suculentas. Janete tem uma infinidade, uma variedade muitíssimo grande de plantas. Então, com certeza, ela tem vários seduns ali que poderá estar explicando para a gente, falando sobre eles. Tá bom, Janete? Jô Monteiro Flores Minha Paixão. Essa menina, o canal dela é muito novo. Está no início. Então, meus amigos, vocês sabem que a gente gosta de ajudar. Me perdoem aquelas que me pediram ajuda e eu esqueci. Por favor, vão de novo no meu canal, porque é difícil ficar voltando atrás. Nem sempre o YouTube nos notifica, né? Mas, muito obrigada, tá? Minhas lindas, eu sei que o meu canal tem uma visualização por pessoas que estão começando. Bom, então, gostaria de estar convidando Vera Vale Amo Cactus e Suculentas, a Vera, lá de Portugal. Viu, Vera? Você também tem muitas plantas lindas. Eu espero aí que você, né, apresente para a gente sua coleção de sedum aí, tá bom? Cantinho da Vica. Pessoal, esse canal também é novo, tá? Não tão novo, mas é novo. Cantinho da Vica. É um canal muito bom. Está começando também. Já tem uns quase 700 inscritos. É um canal muito bom, tá? Vão lá e visitem Cantinho da Vica. E Cantinho da Vica está convidado também para mostrar os sedums. Se tiverem uma observação, se vocês não tiverem, não são obrigados a cumprir o desafio. Nem comprar sedum só para cumprir o desafio. Eu não acho justo. A gente apresenta o que a gente tem, tá bom? E gostaria de estar convidando o recanto da Sida. Sida, um beijo para você, minha linda. Amo seu canal. Então, poucas vezes eu visitei, confesso, mas o pouco que eu fui, eu amei, tá? Então, recanto da Sida. Minhas plantas, minha terapia, Lourdes. Lourdes, você está convidada. E esse desafio de mostrar os sedums da sua coleção foi criado pela Maísa Saraiva, tá? Do canal Cantinho das Flores e Orquídeas, ok? Eu não citei, mas é muito importante citar, tá bom? Até por uma questão de ética, vamos dizer assim. Mas ninguém é obrigado a citar. Cita quem quer, não é não? Então, mas... Então, já que eu sei que é a Maísa Saraiva que criou esse desafio, eu dou a ela os méritos, ok? Maísa, beijo no seu coração, tá? Então, tá? Foi criado pela Maísa do Cantinho das Flores e Orquídeas. E eu fui convidada pela Silvana, do canal Silvana Amo a Vida na Chácara. Tá bom, pessoal? E é isso. Beijo para todo mundo. Tchau, pessoal! E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus! Tchau, pessoal!